Essas aqui nós não pesamos pra saber o GMT até hoje, né? Pesamos das quatro vacas lá que vai ser mostrada. Você vê que a vaca não rende no confinamento, elas não rendem peso. E aí, gente? Bom dia, tudo certo? Beleza? Gente, hoje nós estamos fazendo um vídeo que nós vendemos um lote de 12 vacas. Vendemos quatro que chegou primeiro. As mais de Holanda, a melhor de raça, que já está pronta pro abate, essas quatro. Quatro que depois a gente vai filmar. Essas aqui são o restante, ó. Elas estão com 68 dias tratando no confinamento lá. Pode ver que essas aqui já alisou bem, mas essas aqui nós não pesamos pra saber o GMT até hoje, né? Pesamos das quatro vacas lá que vai ser mostrada. Você vê que a vaca não rende no confinamento, elas não rendem peso. As outras lá, nós fizemos a média aqui, em 68 dias, elas engordaram 742 gramas por dia, por vaca. Das melhor. Essas aqui, a hora que nós for vender, aí nós vamos ver o tanto de dia que ficou. E fazer a média também pra falar pra vocês, pra vocês terem uma base. Agora a vaca pra nós não compensa. Só se umas vacas dessas comprar, tipo, preço de mil contos, sei lá, quanto que compra. Se for comprar preço de arroba no dia, não compensa. Aí o João vai mostrar lá. Aí pessoal, agora o João vai mostrar as vacas aqui. As quatro vacas que saiu primeiro. Por que que vaca não dá muito rendimento, não aumenta peso? Porque elas já são velhas, então elas não desenvolvem mais. Elas só engordam. E ainda mesmo assim, pra engordar é difícil. É difícil engordar vacas. Mas elas só saem o primeiro, porque elas são mais apuradas com girolanda. Moçada, olha só a raça dessas vacas. São vacas girolandas. Aquela dali é mais apurada. Tem até uma racinha mais... Melhor, né? É quase um sanguinho de nelora. Eu acho que aquela dali tem no fundo. Essa daqui é uma filha de girolanda. Aí desenvolveu mais, ó. Tá bem gordinha. O que que quer dizer, moçada? Que as melhores vacas podem ser... Vaca de melhor raça, saudável. Não converte, moçada. Elas comem muito mais do que converte em carne. Agora tem gente que engorda. Porque compensa o que compensa. Se você comprar uma vaca dessa por mil reais, oitocentos reais. Que tem gente que vende por esse preço. Tem gente que compra preço de short. Até quentos reais o cara vende uma vaca dessa. Aí compensa, porque daí você não tá pagando a roupa dela. Você tá pagando lá embaixo. Aí sim compensa engordar. Agora no preço de arroba, não compensa que engorda a vaca. Tem que ser preço de banana mesmo. Pra você comprar, pra você ganhar. Aí você tá pagando cinco arrobas numa vaca. Aí você vai vender ela por doze, treze. Aí dá lucro. Agora se você só for o que engordou, não dá lucro. Mas é isso daí, gente. É o vídeo de hoje. Só estamos fazendo aí. Porque depois talvez vão perguntar o que rendeu as vacas. E é isso daí.